A voz do Cid Petro RJ apresenta Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecendo que está desempregado Você merece Olá, internautas, navegados, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira Questão de Soberania Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira O programa aqui é de responsabilidade Da Secretaria das Empresas Privadas do Cid Petro RJ O coordenador É nosso amigo, irmão, camarada, professor Ivan Luiz O homem que sabe o que diz Valeu, cantar Ah, professor Mas o programa, junto com a participação especialíssima Do nosso querido Antônio Furtado O homem que está sempre muito bem informado Lá da França de Moura É, rapazes, essa semana agora foi uma semana muito agitada Muito corrida Porque aconteceram fatos extremamente... Esse aí é só um destaque preliminar, né? Fatos muito desagradáveis Tentaram aí um golpe na realidade, né? Para tentar me tirar da chapa Mas aí não conseguiram E no final a Comissão Eleitoral Bateu o martelo Me reintegrando Quer dizer, mais uma reintegração Aliás, eu queria pedir uma salva de palmas Aqui para o nosso querido professor Ivan Luiz Responsável Pela Lembrança aí, né? De que o programa Do Roberto Ribeiro Poderia estar indo ao ar Já que o mesmo estava no Rio Grande do Sul E foi ele o responsável Por fazer com que nós Fizéssemos essa ligação telefônica Fazendo essa ponte Com o Porto Alegre De onde o nosso companheiro Conseguiu então Finalmente Fazer o programa Por favor aí Vamos botar aquela música aí Que eu pedi, por favor? Estou imaginando já Estou imaginando Uma homenagem Para o nosso professor Ivan Luiz Por favor, só que som Estou imaginando Muito bom, muito bom Você lembra? Muito bom, muito bom Pois é, deixa não Deixa no fundo Não, é legal isso aí sim Porque essas coisas Você tem que Tem que ficar com a tua mente Tem que ter altinho Fundo atento A autoestima, claro Mas isso é bom Para quem é vaidoso Entendeu? Eu sou só do porra E aí eu quero dizer Que eu fui testemunho Não sei se é ocular Ou tão vivo da história Da grande preocupação Do companheiro Ivan Com referência ao programa Que nós participamos Foi partido dele Eu acho que isso é uma virtude Eu acho que a gente tem que dar certo Do que é de ser O professor sem dúvida alguma Sempre teve uma preocupação profunda Em fazer um programa Com uma pauta Presta rejecida Sempre se espera Em tentar registrar Da melhor forma possível Quer dizer É um entusiasta E isso daí Diga-se de passagem A gente sente que isso é espontânea Natural Então eu queria parabenizar Uma ação de palma Mais uma ação de palma Por favor Essa é a matéria Porque realmente Sem demagogia nenhuma Respeito muito essa virtude De estar sempre aí tentando fazer A cada programa Um programa melhor Parabéns aí Professor Legal, legal É óbvio Rapaz É óbvio Como eu te falei A professora é muito vaidoso Mas é óbvio Que todos nós Todos nós Temos isso aí Brincadeira Eu acho até que Isso aí A pessoa tem que ser mesmo Tem que ter a autoestima Sempre em alta Porque baixa estima Não leva a nada Só a depressão Não é só isso A autoestima Ela melhora em muito O nosso sistema monológico Entendeu? Então a pessoa que não tem Uma autoestima legal Ela tem que ser uma pessoa do mal Tem que ser uma pessoa doente Tem que ser uma pessoa negativa Entendeu? Pessimista Então eu sempre Que eu posso Eu quero Fazer festa Eu gostaria que minha vida Fosse todo dia Minha vida é Todo dia Um dia de festa Eu sempre tenho dúvida Entendeu? Com o Pedro Furtado sabe disso Então após essa introdução Gostou, Furtado? Na introdução Eu acho que foi legal Né? Esse filme Uma festiva Assim e tudo Ah, então nós queremos dizer o seguinte Que esse é o programa 104 E nós estamos em 15 de abril de 2014 Mas só até a minha noite É, é verdade E o nosso editorial hoje Passa por uma reunião Que nós tivemos na Calmena Tivemos uma reunião importante Com o diretor executivo Do Brasil Né? Vai ter que fechar as portas Realmente que eles estão Em um momento muito difícil Né? Então nós temos duas opções Elas fazem isso E para buscar muitas das vezes O próprio recurso do governo Vamos juntar É isso, mas foi amistoso Mas foi amistosa a reunião Não, não vai ser amanhã Não vai ser amanhã Amanhã vai ser O grupo das nove empresas Quer dizer, 17 horas E na nossa pauta De hoje Foi destacado o SPI da Chevron Né? SPI vem a ser Aquele serviço próprio De inspeção De equipamento Que foi realizado Na unidade de produção De petróleo Frade Lá no Espírito Santo De onde na semana passada Eu colaborei aqui Com o nosso programa Fazendo um programa de lado De lado De lado Novi Inclusive E o SPI Inclusive Ele é o objetivo Avaliar a conformidade Olha só Em relação Os requisitos normativos E regulamentares Aplicáveis A fim de emitir Um certificado De conformidade Então Muitas empresas estrangeiras Estão fazendo o SPI Visando o que? Visando Diminuir o preço do seguro Então Como conversaram Com os auditores O navio Eles já estavam falando A implantação de um SPI É muito cara Muito cara Só que Determinantes equipamentos Equipamentos nessa área Do petróleo São equipamentos pesados Caros Né? Tal Às vezes tem equipamento Que tem validade De 3 anos Por exemplo Validade não Vida útil Vida útil 3 anos Com o SPI Vai para 6 Entendeu? Reduz O preço do seguro E a qualidade É a própria qualidade De vida Porque Se você trabalha Em um ambiente Que tem segurança Eu não diria segurança total Porque acidente É acidente Né? Mas você trabalha Com possibilidades Muito reduzidas De acidentes De vídeo A tua manutenção Se é bem rígida Então você Reduz bastante Esse risco Então eu posso Aqui Depois A equipe De auditoria Inclusive O líder da equipe Foi o Coronete Ficou aqui na sede O auditor Que teve com a gente Lá no campo Foi o Ambrose E o Horta E pelo Sindipetro Ficou aqui na sede A doutora Antônio Filosco E lá No navio Estava Eu estava lá Representando o sindicato Né? No ponto do site Professor Ivanluiz .com.br Tem lá Detalhado Se der tempo Porque o programa Que é meio corrido Né? Se der tempo Até Eu voltaria pra cá Mas eu queria fazer Aqui um registro De três anos aqui Que Esse mérito aqui É do nosso assistente Lá O Roberto Barbosa Né? Pesquisou E trouxe pra nós Que faleceu No dia 11 De abril Agora O João Vitor Campos Vigieneiro Geólogo Geofísico Aposentado Da Petrobras Inclusive Foi diretor Da E-PET A E-PET Pra quem não sabe É a associação Dos engenheiros Da Petrobras E um dos mais Conceituados Técnicos Da empresa Foi o responsável Pela descoberta Do mega Campo De Magno Magno Né? Com 30 bilhões De barris Olha só Lá no Iraque Depois que as petroleiras Shell E British Petroleum A PP Exploraram E declararam A área Como não comercial Olha só A PP Achou declarar A área Como não comercial Provavelmente até Eles sabiam Que era comercial E Né? Mantiveram lá Uma reserva técnica E nosso engenheiro Então O João Vitor Foi ele Que revelou Isso aí Para o mercado Ele era conhecedor Das possibilidades Exploratórias Da bacia Matinatal brasileira João Vitor Para explorar Para explorar Para explorar Contra a privatização Expeciso Ciclo Ciclo do ouro Ciclo da borracha E etc A nossa última fronteira Tem talvez Talvez a derradeira chance De utilizar As riquezas nacionais Em favor Do desenvolvimento Nacional Então essa é a homenagem Que o programa Setor privado Mobilizado Aqui na rádio Petroleira Faz ao nosso Grande E imortal Na realidade João Vitor Campos Perfeito E aí você faz aquela chamada Né? Né? João Vitor Campos João Vitor Campos Presente É Eu queria também falar Não sei se eu estou me adiantando aqui É falar sobre os destaques do dia Que são os aniversariantes Quer fazer um comentário? Então faça um comentário Valeu, obrigado Queremos desejar Nosso sentimento A família Do companheiro João Vitor Porque eu assisti Algumas palestras dele No sindicato Mas companheiro Você fez um comentário aqui Que me chamou bastante atenção Com referência A reunião da Calmino Nós sabemos Todo o processo Que está passando A situação da Calmino Mas Há uma realidade Que a gente também tem que ver É a situação do trabalhador Se a lógica é evidente Porque uma empresa Que tem 400 companheiros E companheiras E agora está com 15 ou 17 Sofreu uma situação Extremamente complicada E constrangedora Mas Também A gente não pode tirar O direito do trabalhador A gente não vai Não vai pedir absurdo Mas tem que pelo menos É que seja respeitado Esse direito E uma coisa que me chamou Também bastante atenção Foi a proposta De uma certa forma Extremamente complicada Do grupo dos nove Onde dava um índice de 4% Nós Nós Como nós Entendíamos Naquele momento Que não íamos chamar Os trabalhadores Para fazer a discussão Através da sua assembleia Porque essa proposta Nem existia No nosso sentimento Nem existia Uma proposta Constrangedora Tanto é Tanto é Que nós Mesmo E aqui Não é mérito Da secretaria Mas é Médito dos próprios Trabalhadores Nos seus sentimentos Não é isso? Nós entendíamos Que naquele momento Não podíamos chamar Uma assembleia Para dizer Olha A empresa oferece 4% Qual foi a nossa reação? Mandamos uma carta Contestando isso E Já se mudou O sentimento Lá da empresa Já se mudou Então É preciso que também Haja por parte da empresa Porque a gente sempre fala Olha Esse disco De dizer Que a situação está ruim Esse disco Já está apurado Agora Já não é mais disco Não é mais disco Agora é CD Porque é dia desse Que vai fazer um risco enorme No CD Porque toda vez Que nós vamos À mesa de negociação A empresa está com dificuldade A empresa está isso E logo depois Dos acordos coletivos Efetuados E estão assinados Porque há uma certa pressão Em cima dos trabalhos A empresa faz Um determinado investimento Aparece lucro Então É preciso que também Haja por parte do empregador Esse tipo de sentimento Ou seja Tem que mudar Tem que mudar Essa história E a gente Lógico Que o trabalhador Ele também acompanha Principalmente agora Que disponibiliza Aí Tem um campo muito vasto De comunicação E sabe realmente A situação da empresa Mas também Ele não pode vir aqui Sofrer Em função disso aí Tanto é Que nós vimos aqui A posição que nós tivemos E é um resultado Que deu Já está em torno De 100% A proposta Que amanhã A gente vai levar Para o trabalhador Com o companheiro Foi muito boa Muito boa essa intervenção Com o companheiro O canal Foi o que? Não Eu só queria Falar aqui Dos destaques Dos aniversariantes Do Com o companheiro Ademir Caetano De Manaus Ademir Gente boa Ademir está fazendo Aniversário Aniversário também Do Jorge Veiga E também Nossa querida Maria Lopes É Feliz aniversário Do dia 10 de abril Parabéns Com o companheiro Está com os blogs Bonitos na internet Premiadíssimos Inclusive É Ela foi Parabéns duas vezes Ela está Reconhecida Né Legal Legal Está reconhecida Na internet Teve lá Um dos blogs E ela chegou Ao terceiro lugar Na internet Olha que legal Um outro Isso tudo A nível internacional Entendeu Quer dizer Você está concorrendo Com milhões De internautas Entendeu Então tem blogs Sobre a cultura Tem blogs Sobre a homeopatia Metafísica Tem blogs Sobre Cultura A cultura De um modo geral Entendeu Então é uma pessoa Premiada Bacana Isso é legal Parabéns Parabéns Para a Maria Lopes E depois também Temos que lembrar O nosso Enfragador Do Jorge Veiga Nós temos aí Uma degustação Entendeu Porque Já falamos o nome Dele mesmo Então já está aí Isso foi Isso foi Rapaz Em 1910 Dia 14 de abril É brincadeira É 1900 e Guaraná com molho Então olha só Temos registro Também Esse registro Nosso São registros Voltados para Manguinhos A gente passa Parabéns Nosso querido Portado Então é isso aí Bombeiro Amanhã Nós estaremos Tendo uma reunião Inclusive Com o nosso jurídico Lá no Sindicato Na 32 Acabei de dar Parque 32 No que diz respeito A situação Do plano de saúde Mas sabe que está dando Certo Probleminha Nada que Venha a preocupar O trabalhador Aponentado Mas é necessário Que ele participe Dessa reunião Para a gente tirar Algumas dúvidas E também Nós estamos aí No aguardo Da resposta De uma carta Que nós protocolamos Nós protocolamos Eu acho que Um pedido Mais ou menos Com a direção Da empresa Não só Para a direção Da empresa Mas com o próprio Jurídico Da empresa Para a gente começar A discussão Do ACT 2003 2014 2015 A gente está aí Tentando viabilizar Essas reuniões Para que a gente Comece a fazer Essa discussão Até porque No ano de 2013 2012 2003 2014 Não houve Não houve Acordo Não houve Acerto Não houve Discussão Não foi Em função Dos trabalhadores Mas sim Na postura Extremamente Equivocada Da repinaria Que não chamou Seus trabalhadores Para fazer Essa discussão E estamos no aguardo Então Dizer ao companheiro Bernardo Grande companheiro Grande Bernardo Grande Bernardo Que amanhã Estaremos lá Estaremos lá Em frente Da repinaria Tentando aí Viabilizar Essa possível É eu quero Voltar de novo Para a questão Do espírito Da Chevron E rapaz Eu disse o seguinte Eu fiquei Pasmo Pasmo Porque eu fiz Várias entrevistas Com empresas Lá Que passam Serviço E aí eu fiquei Realmente Pasmo Porque A tal da Belove Por exemplo Uma empresa Que tem mergulhadores Por incrível Que pareça O adicional Noturno Eles não recebem Não recebem Hora extras Por exemplo Macacão Macacão Que ele está sujo Estragado Por um motivo Profissional Da própria atividade Na hora de uma demissão E descontam Esse problema O tal do IDOR Indenização Por desgaste Orgânicos Eles também estão Vendo problemas Com relação a isso aí O tal do ROV Que é o veículo Controlado Remotamente O pessoal Está com um problema Na dobra É um robô submarino E o sindicato deles É o sindicato de trabalhadores Superquáticos Que a atividade afins O sintase Então nós precisamos Realmente Bater um papo Sem querer Interferir em áreas Ninguém Mas bater um papo Já que os trabalhadores A gente procurava Lá no Navigo Para conversar Essa é a empresa É a tal da Belove Até porque Até porque Você esteve lá E viu realmente O que está acontecendo Claro A conversa que tinha que ser O trabalho do próprio sindicato É Não foi de um quarto Foi lá dentro É uma empresa Também chamada Cisbrasil A Cisbrasil Cuida da alimentação Eles falaram o seguinte Olha só Nós não temos Sindicato E somos descontados Por sindicato O sindicato Que sindicato é esse? Sindicato fantasma? Não é possível Você tem desconto Por sindicato E você não tem a sindicato Alguém está levando Esse dinheiro aí É incrível Por exemplo Adicional noturno deles Adicional Eles só ganham A partir das 22 horas Segundo eles aqui Inclusive Que deveria acontecer A partir das 18 horas Quer dizer Tem 4 horas aí Que são Né? Estão voando Trabalhador Com problema de saúde Mesmo que ele apresente O atestado Olha só Rapaz Que coisa absurda Ele é descontado Essa é a mesma empresa Cisbrasil Cisbrasil Ticket de 140 reais Bem abaixo Se for comparado Com outras empresas De hotelaria 140 reais De ticket Comentaram que a Chevron Paga a empresa Hotel 5 estrelas Comentaram Os trabalhadores comentaram E eles ficam em hotel Zero estrela Até falaram assim Que não dá direito Nem a beber água Nem água Nem água E só o perno É só dormir É A alimentação de embarque Quer falar? Não só pra dizer A você Companheiro Até porque vocês Deve lá Que é Com participação Com responsabilidade Também da Chevron Que tem que cobrar Não Solidária Isso que eu estou falando aqui Eu tive Lá no encerramento do SPI Agora Né? Comentei isso lá E o gerente falou Que estava passando Ia passar Para a diretoria De RH Diretora de RH Para tomar conhecimento disso Então Isso aqui Já está Entregue a quem De direito? É importante isso aí A alimentação De embarque Jantar Só pagaria o jantar Os trabalhadores falaram Que a empresa recebe 200 reais E repassa 30 para eles Tiveram um aumento De 2% No salário A ausência De plano de caro salário Desmotiva a categoria Deles Todos ganham Praticamente igual Ninguém tem diferença Paga 30% Na dobra Que vale 100% Olha só Assédio moral constante Segundo eles Segundo os trabalhadores Também Foram contratados 13 trabalhadores Para ficarem Embarcados E a empresa Só contratou 11 E não paga Nada além Pelo esforço Que eles fazem Acontecendo Inclusive Devido a carência De trabalhadores No caso Até desvio De função Hora extra Para treinamento Após o expediente Ou em folga Também não pagam Valor da hora extra É de 8 reais Com limite De 1 hora por dia Adicional noturno Não recebem Dobra Nunca é 100% No máximo 50% Falaram em um universo De 1.200 separadores Sem grade salarial Não pagam Gratificação de função A supervisores E no entanto São cobrados Como se recebessem Essa empresa É a CIS Brasil Outra empresa TSL Limpeza industrial Nas empresas Com atividades Semelhantes É a que paga O menor salário Segundo os trabalhadores O que tem a pagar O que ela tem a pagar Eles falaram Que ela paga direitinho Mas dentro do setor É a que paga menos TSL Limpeza industrial Tem uma empresa Chamada offshore Offshore Ela faz escalada industrial Chamada Aquilo é o pinismo Que eles fazem Lá no navio Que é um doutor de louco Eles fazem Essa escalada industrial Tem o alpinismo E tem o convencional Hora extra que vale 100% Só paga uns 50% Já é a empresa Chamada offshore Atrasa pagamento Hotel ruim Que não oferece nem água Outra denúncia Pronto de saúde Não contempla familiares E obriga os trabalhadores Passarem por constrangimentos De necessários Na medida Em que se deslocam Para serem atendidos E ao chegarem São informados Que a empresa não pagou O plano E portanto Os médicos Não podem atender Quando funciona Eles falaram o seguinte Esse plano de saúde Quando funciona Ele é um plano bom Também falaram No tipo de alimentação Conhecido lá por eles Como fome zero Eles não tem direito Entendeu? Para alimentação Não tem direito Trabalhadores Cobram critérios Claros Referentes As diárias Subiu Ele fala assim Subiu Subiu Quer dizer Quando vai para a plataforma Ele fala que subiu Subiu Recebe O que está na carteira Mais adicional Mais adiária Porém Isto só acontece Se estiverem embarcados Quer dizer Proporcional Aos desembarcados Mesmo permanecendo À disposição Da empresa Não recebem Sobreaviso Trabalhador Vem para o embarque Olha só Vem para o embarque Se de logo para o embarque Caso não ocorra o embarque Eles ficam à disposição No hotel E não ganham por isso Como se estivessem Embarcado Entendeu? Não pagam a gratificação As supervisores também As empresas Outra empresa WG Wood Group PSM Cartão de alimentações Não tem direito Plano de saúde Bom Segundo eles E odontológico também Mills 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 é antiga Mills construtora Agora é Mills SI Mills SI Plano de saúde Agora vão ter que pagar Para os dependentes Cobram Transparência Da empresa Na relação Com os trabalhadores Ora Ele falou Que eles pagam legal Reclamaram do pagamento Referente aos feriados Hora de 100% Não pagam Três minutos Não pagam Vou correr aqui E o máximo admitido Para pagamento É de duas horas Sexta só O hotel em Macaé Eles falaram Que é uma verdadeira porcaria Mas lá em Vitória O hotel é bom Para Mills Mills Paga salário em dia Inclusive Não consideram Quer dizer Que não pagam deslocamento Vale de transporte Não tem Na Mills SI Trabalhadores preocupados Com relação A movimentação Da Mills Construtora Para Mills SI Será por transferência Será que serão Demitidos de uma E admitidos na outra Automaticamente Eles querem ser Esclarecidos por isso Tem uma outra empresa Chamada Assético Serviço do Petróleo Um tal sistema misto Vale para que a empresa Justifique o não pagamento De sobreviso Hora extra é acumulada E a empresa paga Ou compensa De quatro em quatro meses Olha só Não Eles vão pagar Mas de quatro em quatro meses Entendeu? Plano de saúde Ele falou Top Extensiva família O hotel Segundo eles Hotel bom Embarcados Só acrescenta Trinta por cento Segundo os trabalhadores Seria cinquenta e seis por cento Pagam os embarcados A hora do almoço Adicional noturno Não pagam Deslocamento também Que eles falaram aqui Teste de deslocamento Só pago Para os trabalhadores Quando eles se deslocam Para o trabalho Olha só Quando eles se deslocam Para o trabalho Ele paga o deslocamento Não volta não É estranho isso né No décimo quarto dia Quando o trabalhador Bozando de sua folga Faz o translado Para embarcar Décimo quarto dia Porque se ele é Quatorze por quatorze Ele teria que ficar Quatorze dias Mas no décimo quarto dia Ele tem que voltar Para lá Independente do tempo gasto Ele só receberá Oito horas No entanto No retorno Que é o primeiro dia De folga Não recebe nada No deslocamento Mediante a CT Onde só receberá Um meio dia de base Não é hora extra Se desembarcar Após as quatorze horas Fora do estado Do Rio de Janeiro E a CMC Tinha que ser Um minuto só Para a alimentação A maior retação Dos trabalhadores Com relação a 7 É com referência A 30% Pois estão convictos Que seria Teria que ser maior O percentual E tem mais coisa Para conversar Mas não vai dar Parabéns ao João Novo Brasil Que 9 de abril De 1891 Tive a sua fundação E hoje ele existe Até pelo CPDOC Que faz um trabalho Fantástico De memória Ok? Perfeito Estamos chegando No final de mais um Programa Setor Privado Mobilizado Aqui na Rádio Petroleira A questão De soberania Sou o Nato Cadal Com apoio técnico Do Castelinho DJ Estaremos de volta Na próxima terça-feira A partir das 19 horas E 30 minutos Aqui música Informação e prestação De serviços Pela sua audiência Muito obrigado E até o próximo programa Até lá Rádio Petroleira A voz do Cidpetro RJ Apresentou Programa Setor Privado Mobilizado Você deve rezar Pelo bem do patrão Esquecer